Notícia urgente de últimas horas, vídeo rápido pra vocês. Acabou a polêmica de Silverstone. A batida entre Lewis Hamilton e Max Verstappen chegou ao ponto final. Vamos falar agora o que aconteceu. A Mercedes soltou uma declaração em seu Instagram falando A equipe Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 dá as boas-vindas à decisão de comissários de rejeitar o direito de revisão da Red Bull Race. Além de encerrar este incidente, esperamos que esta decisão marque o fim de uma tentativa conjunta da administração sênior da Red Bull Racing de manchar o bom nome e a integridade esportiva de Lewis Hamilton, inclusive nos documentos submetidos para seu direito de revisão sem sucesso. Agora estamos ansiosos para correr neste final de semana e continuar nossa competição acirrada pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2021. Em videoconferência para tratar ainda sobre o incidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton em Silverstone, o pedido de revisão da Red Bull foi rejeitado pelos mandatários da Fórmula 1 sobre o argumento que não teria mais nenhum elemento significativo ou relevante para discutir. Dessa forma, as provas produzidas não trouxeram nada novo, mas segundo o argumento da Fórmula 1 foram criadas. E aí, será que acabou o fim de discussão? Vamos descobrir aí conforme os próximos capítulos.